Bom dia, nosso amigo das redes sociais. Eu estou aqui com o ex-candidato Big, Big Allen. E o Big tem uma história inusitada. Big, você foi candidato, quantos votos você teve? Bom dia a todos das redes sociais. Eu obtive dois votos. No dia da apuração, apareciam dois votos. Então foi um voto sem e o outro da sua mulher? Não, não. E como foi, Big? Eu votei no vereador André Janssen. Eu, minha esposa, meus amigos. Eu não sei quem. Eu quero até aproveitar aqui a oportunidade e agradecer essas duas pessoas que votaram em mim. Muito bem. Ah, então isso é um fato inédito. Então quer dizer que dos dois votos... Você não votou em você como candidato? Não, eu votei no André Janssen. Mas por que você não votou em você mesmo? Porque o meu compromisso com o André Janssen, eu fiz campanha para ele. Abandonei minha campanha para votar na André Janssen. Pois é. Nesse mundo acontece de tudo. Valeu. Agradeça mais uma vez aí seus eleitores. Quero agradecer essas duas pessoas que tiveram a consciência de votar em mim. Até hoje eu não sei quem foi, mas de qualquer forma eu fico cuidado por isso.